Capítulo 4 – Como pensar grande Recentemente, conversei com um especialista em recrutamento de uma das maiores organizações industriais da nação. Durante quatro meses por ano, ele visita o SCAMP das universidades a fim de recrutar diplomandos para o curso de treinamento de executivos de sua empresa. O teor de suas observações indicava que ele estava desapontado com as atitudes de muitos jovens que havia entrevistado. Quase todos os dias entrevisto de 8 a 12 alunos, todos no fim de seus cursos e mais ou menos interessados em trabalhar conosco. Um dos principais objetivos da entrevista de seleção é determinar a automotivação individual. Queremos ver se aquele aluno se trata do tipo de indivíduo capaz de, em poucos anos, dirigir grandes projetos, um escritório ou uma fábrica, ou de contribuir de qualquer modo realmente substancial para a empresa. Devo declarar que não estou satisfeito com os objetivos pessoais da maioria dos jovens com quem falei. Você se surpreenderia, continuou ele, se visse quantos rapazes de 22 anos estão mais interessados em nossos planos de aposentadoria do que em qualquer outra coisa. Uma segunda pergunta muito comum é, viajarei muito? Parece que a maioria dos jovens define a palavra sucesso como sinônimo de segurança. Acha que poderemos nos arriscar a entregar a empresa a homens assim? O que não consigo entender é por que os jovens de hoje são tão ultraconservadores, tão limitados nas perspectivas de seu futuro. O fato de existir tanta gente que pense tão pequeno significa que há muito menos concorrência do que você imagina para fazer uma carreira muito recompensadora. No que se refere ao sucesso, as pessoas não são medidas por centímetros ou quilos, pelos diplomas escolares que possuem ou pela linhagem. São avaliadas pelo tamanho de seus pensamentos, que determinam o tamanho de suas realizações. Vejamos agora como podemos engrandecer nossos pensamentos. Algum dia você já perguntou a si mesmo, qual é a minha maior fraqueza? Provavelmente a maior fraqueza humana é a autodepreciação, isto é, o vender-se barato. A autodepreciação se evidencia de vários modos. John vê, no jornal, o anúncio de um emprego. É exatamente o que ele deseja, mas ele nada resolve porque pensa assim. Para que me incomodar? Eu não sou bom o suficiente para isso. Ou então, Jim que deseja convidar John para sair, mas ele não a telefona, pois pensa que ela jamais se interessará por ele. Tom sente que o Sr. Richard seria um bom cliente para seus produtos, mas não o procura. Acha que o Sr. Richard é importante demais para atendê-lo. Pete está preenchendo um formulário de pedido de emprego. Há uma pergunta que diz, com que salário deseja iniciar? E coloca um salário modesto, porque realmente acha que não vale o salário maior que se desejaria ganhar. Há milhares de anos que os filósofos pregam um bom conselho. Conhece-te a ti mesmo. Mas parece que a maioria das pessoas pensa que essa sugestão quer dizer. Conhece apenas o lado negativo do teu eu. A maioria das autocríticas consiste na realização mental de longas listas de erros, deficiências e inadaptações de cada um. É bom que conheçamos nossas incapacidades, pois isso nos mostra as áreas que devem ser melhoradas. Contudo, se conhecermos apenas nossas características negativas, teremos problemas. Nosso valor diminuirá. Eis um exercício que o ajudará a medir seu próprio valor. Tenho-o utilizado em programas de treinamento para chefes de vendas ou de pessoal. E funciona. 1. Determine cinco de suas principais habilidades. Peça o auxílio objetivo de um amigo. Possivelmente sua esposa, seu chefe, um professor. Uma pessoa inteligente que lhe dê uma opinião honesta. Exemplos de itens frequentemente registrados. Educação, experiência, habilidade técnica, aparência, vida doméstica bem estruturada, atitudes, personalidade, iniciativa. 2. Escreva em seguida, abaixo de cada item, o nome de três pessoas que você sabe terem alcançado um grande sucesso, mas que não possuem. Quanto ao item considerado a mesma capacidade que você. Quando terminar o exercício, você vai ver que é muito superior a várias daquelas pessoas. Pelo menos num dos itens. Honestamente, só há uma conclusão a tirar. Você tem muito mais valor do que pensa. Portanto, adapte sua maneira de pensar a seu verdadeiro valor. Pense tão grande quanto você realmente é. Jamais se deprecie.